Lindo, as duas mãos pra cima Quem tiver com o celular pode acender a luzinha, quem tiver Se for a prova d'água pode acender Fica lindo, fica lindo, fica lindo Quem tiver com o celular, fica lindo Fica lindo com o celular acendido, gente Todo mundo Que coisa linda, fica lindo, fica lindo Foi a parte que você não entendeu, não quero mais Do nosso novo DVD Queria eu fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto, outra não fez E olha a besteira que a gente fez O meu mês solta todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois do amor, adormeci, só acordei com a voz A versão que eu não escanto e erro E foi embora outra vez, como na última vez A sua vontade, a luz do seu rei Que sempre te atende nessas horas de carença Fizemos pago, pê, sobrando Foi embora outra vez Matou sua vontade Me abusando da sua vez Que sempre te atende nessas horas de carença Fizemos pago, pê, sobrando as consequências E o amor não resolvido Gosta de você é o meu pior castigo Essa música está no nosso novo DVD Aguenta coração, vagabundo Aguenta coração, vagabundo E foi embora outra vez, como na última vez Matou sua vontade, a luz do seu rei Que sempre te atende nessas horas de carença E depois pago, pê, sobrando as consequências E foi embora outra vez Mano sua vontade, a luz do seu rei Que sempre te atende nessas horas de carença E depois pago, pê, sobrando as consequências De um amor não resolvido Mostra de você meu pior castigo